O que mais quer é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E tarde volta o meu sorriso O que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, o que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Vem que vem O que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, eita forrozão Bora meu parceiro Rafael Refrigeração Tamo junto Esse é bom, viu Estúdio Carlos Play Sua produção com qualidade é aqui, viu Vem E vem no reggae Tome isso aí 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 Obrigado.